A CIDADE NO BRASIL O sensato e o estresse interfiram no nosso equilíbrio. Por isso, a terapia floral tem ganhado espaço e conquistado muitos admiradores. A terapia floral é muito antiga. Começou com o Dr. Eduardo Bae, em 1930. Ele fez uma pesquisa e aí ele foi para a natureza estudar as flores. Na época, ele pesquisava nos amigos e nele mesmo. Então, pessoas que tinham depressão, ele foi ver porquê. Aí tem flores que ajudam a resgatar essa alegria de viver. E ele começou a fazer esse tipo de pesquisa. E aí isso ajuda a resgatar as qualidades que nós perdemos no nosso dia a dia. Então, para estresse, dor de cabeça, preocupação, insônia, medos, fobias. Então, ele é um tratamento auxiliar que ajuda muito. Estera explica que o tratamento é simples e não interfere na ação de medicamentos homeopáticos ou alopáticos. No entanto, os benefícios são evidentes. Use o floral para dormir melhor, descansar a mente e o corpo, soltar as tensões e preocupações, desenvolver a autoconfiança, diminuir a ansiedade e até para se concentrar. Eu faço uma avaliação, nós sentamos, conversamos para poder chegar a um buquê. Eu falo que é um buquê, porque a gente monta as flores e nós vamos trabalhando a queixa principal da pessoa. E depois, tem-se uma segunda avaliação que é feita e a pessoa, às vezes, vem com outras queixas e ela esquece da primeira queixa. Aí você lembra ela. E como é que está a sua dor de cabeça? Nossa, não tive mais. Então, às vezes, nem a pessoa não percebe que ela está evoluindo. Então, é uma terapia sutil, mas muito eficaz. Um dos segredos para que os resultados sejam sentidos em pouco tempo, com efeitos duradouros, é a combinação dos cremes com uma massagem que a terapeuta realiza há mais de 25 anos. Eu uso a técnica de Doin, que é uma massagem terapêutica, que é a pressão de dedos. E é assim, no nosso corpo tem um lado positivo e negativo. E a cada duas horas, a energia passa vitalizando os órgãos. Então, quando isso não acontece, começam os desequilíbrios. E aí é como se fosse uma mangueira que tivesse alguma coisa entupindo. Então, a energia não flui. E aí começam as dores e vai para o físico. E não precisa se preocupar, já que não existem contraindicações. Ao contrário, o floral é indicado, inclusive, para animais, plantas e para ambientes. Toda pessoa pode tomar. Criança, adulto, idosos. Hoje, também no corporativo, a terapia floral está bastante difundida. Doenças, oncologia, depressão. Então, é bom para uma série de coisas. Música 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 Música